Eu acredito que será um enorme benefício para o Brasil se conseguirmos implementar o Instituto na nossa legislação. Nós temos o projeto do ministro Moro, que vem ao encontro desse nosso raciocínio. E no projeto ele difere um pouco da justiça americana. Na justiça americana, o Ministério Público tem muito poder a ofertar o acordo no direito penal ao infrator da lei. E ficaria uma conversa praticamente adstrita às partes. O juiz pouco interfere nisso. Já na justiça brasileira, o juiz teria o maior domínio dessa situação. Ele mesmo conduziria as partes ao processo, dando um maior respaldo ao infrator da lei, que não está obrigado a se sujeitar ao arbítrio da acusação. O juiz modularia os efeitos desse acordo. viria-se, efetivamente, seria salutar para a sociedade, bem como para o infrator da lei. Então, eu acho que esse seria um ponto muito salutar da nossa legislação, embora ela seja dividida em dois momentos. Um momento antes da denúncia e o outro momento após a denúncia. antes da denúncia ficaria ao crivo do Ministério Público, mais ou menos como fica nos termos da transação penal, nos juizados especiais. E, posteriormente, ficaria sob o comando do magistrado, em audiência, de propor essa resolução consensual do conflito na seara criminal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho